Um projeto que nós vamos te apresentar agora, é o projeto Jardim Calcaia do Alto. Isso. Por que que é um projeto? Porque o projeto Jardim Calcaia do Alto é um loteamento aprovado dentro da lei 6766. Fica aqui próximo a 40 quilômetros da Marginal Pinheiros, no quilômetro 39 da rodovia Raposo da Bairro. Rapidinho a gente chega lá? Rapidíssimo. Chama-se projeto Jardim Calcaia do Alto. É o último empreendimento na região aprovado que estão... não existe, vamos dizer, concorrência aí. Certo. Pra vender, porque não existe hoje loteamento próximo nessa distância, porque aí você pode ter pra lazer, pra morar, porque é um loteamento aprovado, lotes a partir de mil metros quadrados. Mil metros quadrados. Escuta, infraestrutura, água, luz... Isso tá tudo programado, existe um cronograma de obras e começamos imediatamente, mas já tem portaria, rosa aberta, cascalhamento, pedregolhamento, existe um cronograma. Você ir visitando o local, nós apresentamos isso tudo pra você. Qualidade de vida pra você construir ou morar, ou morar lá e trabalhar tranquilamente. Além disso, patrimônio que você tá tendo aqui próximo de São Paulo, porque São Paulo estufa e você tem que andar. Já era, é verdade. Nós vamos te dar todas as dicas pra você ir visitar, fazer um belíssimo negócio, proponha, porque estão aceitando propostas. Exatamente. Vai até o quilômetro 39 da Raposo Tavares, passando Cotia, entra a entrada de Calcaia, nós vamos ter a 6 quilômetros nosso estande de venda. Tá. Nosso pessoal te atende aí. Outra coisa, você liga no 210-0744 e... As linhas estão congestionadas, vamos dar essa dica. Estão um pouco congestionadas e eu gostaria que você visitasse o local. Vou te dar o preço rapidinho. 3 mil de entrada, dividimos em duas vezes, 84 parcela de 193, duas intermediárias de 620. Fácil, fácil, fácil. O telefone de novo pra você, pra mais informações. 210-0744. Não perca. Projeto Jardim do Cacau, é um salão que vale a pena.